À procura de uma estratégia conjunta a nível europeu e de investimento. O primeiro-ministro francês está esta sexta-feira em Lisboa e desafia os portugueses. Deixou a mensagem a empresários no Centro Cultural de Belém, já depois de um pequeno almoço de trabalho com o secretário-geral do Partido Socialista. Somos amigos, somos da mesma família política social-democrata europeia, e portanto é natural e necessário que essas alianças se reforcem, se construam para que a mudança seja possível na Europa. Amigos socialistas. Manuel Valls, conotado com a ala liberal do centro-esquerda, seguiu depois para o Palácio de Belém para uma conversa com a Presidente da República, sem declarações finais. A seguir esteve reunido com o homólogo português. A França tem hoje um nível de investimento em Portugal, de empresas portuguesas em Portugal, extremamente significativo, que tem vindo a mostrar um grande dinamismo e que evidentemente se torna muito importante para a nossa própria recuperação económica. O primeiro-ministro francês tem andado de país em país, chegou a Lisboa vindo de Marrocos em visita oficial para fortalecer relações Estado a Estado.